Fala galera, beleza? Vamos continuar com a nossa série de Minecraft, Chaos Awakens, se não estou enganado, é o nome do mod. Óbvio que tem, como eu falei, no último vídeo tem vários outros mods, mas eu vou simplificar, certo? Na verdade eu acho que eu vou colocar como Chaos Pack, Chaos Mod Pack, certo? Mas enfim, eu falo isso porque eu não editei totalmente o outro ainda e nem postei, então não tem título nenhum dos vídeos ainda, certo? Mas enfim, mas vamos lá, eu até esqueci o que ia falar, mas enfim, beleza, pare de trevá, pare de trevá, pare de trevá, vamos começar então fazendo aqui uma espada e uma picareta melhor, tá? A nossa picareta de diamante tem 5 de dano, certo? E ela tem 1.2 de mineração, não sei se é isso, né? Deixa eu ver, não, velocidade de ataque, então não, ela não mede a mineração não, mas se a gente vir aqui no olho de tigre, né? Eye of the Tiger, certo? Nós temos essa picareta aqui, que ela dá 10 de dano, certo? Ela dá o dobro de dano, então na teoria eu acredito que se ela dá o dobro de dano, na teoria ela tem que ser o dobro da velocidade, né? De processamento, tá? De processamento, ó, de mineração Peraí, não, tá com som sim Esqueci que a porra do bagulho não tem som, tá ligado? O... A Workbench Ok, vamos testar ela aqui e também vamos fazer uma espada, né? A espada, ela dá... Quantos de dano mesmo, a espada? A espada dá 12, dá um pouco mais de dano Ah, e tem essa aqui de olho de gato Como é que eu faço essa barra aqui? Hum, interessante, interessante Ok, vamos fazer a espada aqui Certo? E a espada, ela tem o dobro da velocidade da marreta, então Então vamos guardar aqui a marreta Pega, deixa a picareta aqui Ah, e o resto eu vou guardar dentro Do... Do coisa aqui, certo? Eu vou deixar só isso aqui, guarda isso aqui Na verdade isso aqui não, isso aqui tem que fazer Isso aqui vai fazer também Isso aqui traz pra cá Isso aqui não, isso aqui deixa aqui mesmo Ah... Tocha deixa aqui E eu preciso de comida, cara A gente vai ter que ir atrás Deixa eu organizar aqui Esses detalhes não são agressivos É, agressivos sim Agressivos pra caralho Nossa, ele dá muito dano E eu tô sem... Eu tô sem... Deixa eu correr daqui Droga, ele tá vindo atrás de mim Esse... Ai Droga Sai do meio, cabrito Que da puta Vai dar ruim aqui, vai dar ruim aqui Sai, sai, sai Posta, cara Onde ele tá atacado Eu não tenho Força suficiente Ó o Papa Léguas Ele tem oito de vida Então eu acho que eu consigo matar com uma porrada só Eu consigo, mas ele não der pra carne, tá ligado? Porra, bicho O bicho não der pra carne, mano Como assim? Cadê o... Cadê o bicho que tava aqui? Ok Não parece ter bicho nenhum por aqui Tá, tá Achei que ainda dá pra colocar isso aqui Abre aqui Ok Não tem nenhum bicho aqui É pra cima ou pra baixo isso aqui? Acho que é pra baixo, hein? Ou não Pior que nem tem o bloco, né? Pra... Não trouxe nenhum bloco Pra gente subir Qualquer bloco eu não sei Isso aqui é pra cima ou pra baixo Não entendi isso aqui Eu não trouxe machado também Tá, vamos continuar aqui pela selva Certo Eu preciso Você vê que Peixe não dá tanto, né, mano? Esse é o problema do peixe Ele não cura tanto Isso aqui é um posto Pillage? Eu acho que não, né? Ó, pra lá tem vacas Pra cá tem umas gazelas Ela tem que ir lá pro outro lado Ok, o que é isso aqui? Que diabo é isso, mano? Oxi Que diabo é isso aqui? Eu, hein? Deixa aí Vamos botar até das vacas Certo, deixa as gazelas Quanto que a casa tem de vida? A casa tem seis de vida, né? Opa, ela deu pra carne Beleza Beleza Ela deu pra carne de cordeiro, né? É o que importa Porque a gente tem a carne Certo, depois eu vou Depois eu preciso ver Como é que eu faço pra Fazer aquele negócio de fóssil, cara Pra gente poder reviver os porcos Aí, opa Sabe pra lá e mudo, caralho Ai, caralho Esse aqui foi o que eu tinha atacado Sai, 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 sai Sai pra lá, sai pra lá Sai daqui, sai daqui Taque esse aqui Taque esse aqui Porque ele só mata com Aquele ataque inicial, né? Deixa eu continuar correndo aqui Ali tem um forasteiro Não, tem um esqueleto ali Esse aqui talvez Queira alguma coisa forasteira ali Aqui pra cá estão as vacas Eu espero que isso seja a vaca Pelo menos, né? Beleza, é vaca Olha só, tem uma vaca branca Olha só Não sei de quem é Mas se eu Encontrar O nome do criador, né? Lá no No site onde eu baixei Eu boto na tela Ou na descrição Isso aqui que eu tava procurando Essas vacas Vaca Como é que o nome é isso aqui, mano? Vaca Maçã de ouro Essa vaca que eu estava procurando Certo Como vocês poderiam ver Ela dropa Maçã E maçã de ouro, né? Maçã dourada A gente pode pegar as maçãs Certo O zinco Eu tenho que colocar Aqui pra fazer mais, né? Deixa eu ver Eu vou guardar isso aqui Vou pegar todas as carnes Certo? Caramba Aqui E aqui Eu vou levar tudo, né? Mas obviamente que metade dentro da mochila Pra que a gente não perca, né? Ah, isso aqui Tá Eu vou levar só as maçãs, vai Na mão, né? Levar só as maçãs Certo Pedregulho aqui Peraí que o balde d'água aqui Deixa eu dar uma olhada Se eu tenho mais pedregulho em algum lugar Acho que tem, né? Tem aqui 64 Aqui Tá, deixa eu fazer mais um balde Porque eu preciso Fazer Eu preciso pegar lava Certo Porque aí com um balde de lava, né? Vamos Peraí Vamos lá pra baixo Lá no buraco Beleza Vamos aqui Peraí Coloca isso aqui Aqui tem alguns itens Que eu quero pegar E eu não é aqui, né? Beleza Deixa eu colocar isso aqui Ok Pronto, tá Não tem inimigos aqui por enquanto Perto, pelo menos E eu tenho que tomar cuidado Com aquela grade Com aquela Não tem a aranha ali, ó Mas a aranha é de boa A aranha é de boa A aranha dá pra gente matar tranquilamente Já que ela tem 16 de vida, né? Com duas porradinhas Ela morre A questão é que Como eu tô com pouca defesa Eu também rapidinho morro, né? Peraí Que rápido Beleza Beleza Ok Eu preciso, galera Como eu falei De rubi Se a gente pegar um rubi que for A gente já vai tá feito por enquanto Certo Deixa eu pegar isso aqui Vou ter que ficar sempre de olho Pra ver se não spawn ninguém atrás de mim Porque do jeito que eu tenho Isso aqui vai de rock? Cara, eu tô na bedrock já? Como assim? WTF, tá ligado? Caralho, ele me deu uma porrada e ficou tipo O que que eu faço agora? Caralho Tá Bota isso aqui Pega aqui Pega aqui Mais um Mais ali Vai, cai Cai aqui É o H Peraí que eles não dão tanto dano É porque eu tô com pouca defesa Mas enfim, né? Vamos lá Vamos continuar Vou pegar aqui nossos Óleos de trigue Óleos de trigo Opa, diamante Ué Nossa Vem cá Brinca aí Brinca o bicho do mal Brinca o bicho do mal Bora aqui Deixa elas queimando aí Aqui Aí Deixa eu passar uma pra cá Aí Mas eu acho que É quase o mesmo tempo, né? Provavelmente Quase o mesmo tempo da diamante Já que elas são muito próximas, né? A diferença é muito pouca Eu vou nem 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 ficar me Estendendo muito aqui Deixa eu vazar logo aqui Passar direto pra esse Spawner aqui Beleza Vários dimas Cara, o diamante ficou inútil aqui praticamente, né? Por isso que ele é tão fácil de pegar Praticamente inútil aqui nesse mod Ok Tá, não tem nenhum bicho pra cá Não tem nada pra cá Beleza Tem ouro aqui Tem várias Bolsas de tinta de lula, né? Eu tenho que ver pra que serve essa porra aqui também Ok Tá, eu tô chegando no esqueleto encantado ali já, né? Então Vamos subir pra cá Na verdade eu acho que o ideal seria descer mesmo, né? Não subir Tem creeper pra cá Pegar isso aqui Vários olhos de tiga A gente pode fazer uma armadura daqui a pouco Ametista Bastante ametista Acabou que a gente consiga fazer Algumas peças de ametista também Ok, não Opa Isso aqui é ametista também É bloco de ametista Qual que é o botão? Acho que é o U, né? Ah, tá, é não Não dá pra fazer nada com ele Achei que desse pra fazer Ah, nós vamos fazer ametista Minério da ametista, né? Seria bom Um pouco roubado, mas seria bom Vamos levar alguns pra gente fazer de decoração depois Tá, deixa eu dar uma olhada aqui se tem escudo Escudo só temos um Né? Tem esse escultor dimensional também Meu Deus do céu Tem essa outra espada aqui Tá, será que tá com inglês, então? Temos o Night... Night... Como é que é? Night Metal Shield A gente precisa de Night Metal E outros itens Ok Tá, cara, eu preciso de rubi Oh, caramba Ah, pega aqui Eu preciso de rubi ainda, velho Vou pegar isso aqui Opa, que eu acho que é isso aqui Eu acho que é isso aqui que tá na minha frente Deixa eu botar aqui a... A água Só pra... Ah, eu perdi minha água Mas tá bom, tá bom Tá, até a vada que tá Beleza, exatamente, galera Um rubi que a gente precisava Bora Ah, ok Tá fazendo aqui ainda Aqui também Vamos começar Colocando de prata aqui Ahn... Dá pra queimar isso aqui? Não dá Dá pra queimar isso aqui? Dá Dá pra queimar isso aqui Isso aqui dá pra queimar? Não Isso aqui dá pra queimar Isso aqui não dá Minério de cobre, beleza Só mais prata A dose abissal Preciso fazer mais baús Preciso fazer mais baús Então eu tenho Aqui as madeiras, né? Deixa eu fazer mais dois baús E aí depois a gente vai atrás de um pouco mais de madeira Uma madeira um pouco diferente também, né? Pra que a gente possa Abrir aqui Pra que a gente possa ter mais coisas, né? Joga tudo lá pra dentro A gente pega de volta Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui A madeira Os outros fósseis Deixa, né? O mármore Depois eu vou buscar mais Tá Vamos ver como é que faz agora Vamos ver como é que faz agora Isso aqui É stick normal? Stick normal Esmeralda Esmeralda, diamante Ametista E rubi Pega aqui esmeralda Diamante, ametista e rubi Eu tô com tudo, né? Só precisa pegar esses sticks aqui Pega aqui a ametista Beleza Só que a gente vai ter uma arma super poderosa Opa, não, não Aqui 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 E o rubi Beleza Ela tem seis mil de durabilidade Agora sim, filho Agora a gente tá poderoso Nós estamos invencíveis Organizar aqui Joga os minérios lá pra dentro Eu tenho trinta e dois Será que trinta e dois é o suficiente pra fazer uma armadura? Acho que não, né? Mas vamos dar uma olhada aqui Ah, não Isso aqui eu preciso colocar pra Pra queimar aqui Eu vou andar com todos os nossos minérios, né? Vamos com 23 já de De XP Opa, aqui Eu vou andar com todos os minérios, né? Porque pelo menos eu sei que eu não perco eles Ah, tá Vamos fazer aqui uma armadura pra ver Inclusive, vamos ver quanto de defesa que ela tem, né? Olho Tá, o capacete ele tem quatro de defesa Não, peraí Cadê aqui, ó Olho Tá, então vamos lá O peitoral tem oito Capacete quatro são doze Quatro da armadura da bota são dezesseis Com sete são trinta e três Não, são vinte e três, quer dizer, né? Vinte e três Caramba, vinte e três de defesa Tá bom, tá bom Vamos ver se dá pra fazer, né? Aqui Peitoral Capa E a carça, né? É, mas não é que deu Ah, é, o peitoral não vai dar pra colocar, né? Tem que deixar aqui Beleza Guarda isso aqui Só que eu tenho que deixar aqui, né? Ah, sobeu oito Será que a gente faz mais... Se bem que não, deixa quieto Vou guardar Caso a gente precise depois, né? Ok, vamos lá Tá ficando de noite já Ok, era só três Não era quatro Mas beleza Ai, 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 ai Ai, ai Porra Ok Bora ao Nether Ok Ai, caralho Nossa, saiu daquele monstro Fudeu Morri Morri pra caralho Não, não morri Ainda bem Ainda Caralho, a gente saiu dentro de uma caverna Uma estrutura aquela Caralho, mano Deixa eu marcar aqui Portal Caralho, a gente saiu dentro da caverna, mano Pegamos aqui Cau... É... Caule Distorcido Dá pra fazer Dá, dá pra fazer Pegamos um diamante Fungo Ok, agora Deixa eu jogar isso aqui lá pra dentro E tirar aqui as carnes, né? Porque eles, quando eles vêm pra cima Vêm pra te matar Eles vêm pra te arrancar até o couro Caule, né? Ok Tem uns... Um bloco diferente aqui Tá aí esse bloco diferente Ih, cara É o Enem ali Tá, deixa eu ver o que que eu tenho aqui Garra de urso caído Peguei um pouco de carvão Muitas pepitas de ouro Deixa eu guardar essas pepitas, inclusive Vou guardar tudo que der pra guardar aqui Tá Deixa eu dar pra guardar isso Guardar tudo que eu tenho pra guardar Mas eu tenho pra guardar isso Certo Eu acho que isso aqui é de uma fortaleza Não é, não? Deixa eu descer aqui pra ver Aqui de Zombie Pigman também É, só tem um Foxhound ali Olha aqui Olha aqui, olha aqui, caralho Eu acho que a gente tá numa fortaleza É, ó, tem vários Pigmans ali Oxe, caralho Tem um Pigman ali Tem um Pigman Deixa eu abrir aqui pra ver Vou colocar aqui, né, idiota Ok Nada, pelo visto, né? Deixa eu ver Tem uns Pigmans aqui em cima Tem alguém aqui pra frente Não tem ninguém aqui pra frente Ai, tem sim Pega esse aqui Vem Então vem, viada Então vem Pode vir Pode vir que eu vou arrebentar vocês tudo na porrada Pode vir, pode vir Deixa eu ver Couro Não, não pegamos nada de ouro Então Por enquanto a gente não vai conseguir se livrar deles, não Descer aqui Beleza, o Zombie O Zombie é amigo, o Zombie é amigo Aqueles ali não são Tá Vamos abrir aqui Ai, caralho Olha a puta Peguei um gosto de diamante, de ouro Não Caralho, cara Só peguei essa espada, velho Tem uma espada velha mesmo Porque ela tá quebrando, inclusive, né Então Tá Deixa eu quebrar pra cá Não Não Para, para Vou comer isso aqui Deixa eu pegar outra Outra maçã dourada aqui Para de queimar, caralho Aí Deixa eu pegar outra coisa aqui Aí, foi Não, não foi Caralho, não foi, velho Porque é do lado ali Tá Beleza Deixa eu colocar isso aqui Aqui Chega Gasly Acho que tivesse um Gasly aqui, velho Tem Tem pra cá, ó Deixa eu matar aquele ali Cuidado pra não pegar o fogo Droga, temos ali com arco Correr pra cá Beleza Aqui Nada Opa Não, não, tem sim Tem gente ali embaixo Cadê o cara do arco? Tava aqui Eu preciso chegar ali logo Quanto antes eu consigo chegar ali É melhor pra mim Tá Aqui parece que só tem amigo, né Parece que só tem os mortos E o morto é amigo Caralho Dá licença, senhor morto Deixa eu passar, senhor morto Muito obrigado Ok Mandar pra dentro aqui um Costelinha Beleza Não, deixa aqui Deixa aqui Eu não sei o dia que essa porra desse guest Tá, mano Olha-se Uh, eu fui Tampa, tampa aqui embaixo Beleza Então vem, pode vir, pode vir Vem de um lado só, caralho Vem de um lado só Que se vir todo mundo Eu tô fudido Se vir cada um de um lado Ok, pega o olho Pega o olho Pega o olho Pega o olho Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Rápido, rápido, rápido Rápido Faz a proteção aqui Tá daqui, caralho Aqui Pega tudo que der Pega tudo que der Beleza Pega o baú, inclusive Pega o baú, inclusive Ok Aqui, beleza Peguei todos os blocos de ouro Que deram pra pegar Ok Passar por aqui Pra poder matar Até esse bichinho Que tá aqui Opa, tem outro baú ali Nossa Tinha que tivesse Aqui Tinha que tivesse Um outro aqui desse lado Machado de ouro Obesia de chorona Livre encantado Deixa eu guardar Ih, não tem muito espaço aqui Tá, guarda algum O que der pra guardar A gente guarda ali Aqui, caralho Sai 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 Beleza Ah Pega esse livro Pega esse machado Pega a carne Acho que tá bom, né Ó, a usija chorando A gente não vai usar por enquanto Então a gente não precisa dela Ok Tá O que é aquilo ali Um spawner A gente nem sei o que que é isso aí Vamos vazar daqui Na verdade Deixa eu quebrar aqui pra fora É mais fácil, né A questão é que a gente vai acabar caindo Dentro da lava Se a gente vem por aqui É, ó Deixa eu põe aqui Aqui Dá um retorno aqui Certo Nossa, cara Minha mão tá doendo já Caralho Vamos voltar logo pra casa Pra gente finalizar esse vídeo aqui A gente tá dentro do bastião ainda Não sei se é um bastião Ou se é uma fortaleza Não sei que porra é que é essa aqui, não Opa, opa Rubi, 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 rubi Beleza Beleza Ó, tem coisa ali, ó Aqui Será que isso aqui é uma das estruturas do mod? Tem um mod que é só de estruturas Tipo cidades e tal Então talvez seja isso Ai, ai Quase Beleza Não tem inimigos pra cá Não tem muitos Não tem inimigos pra cá Beleza Que bicho é aquilo ali? Urso caído Olha só É, esse urso caído tá muito em cima, hein Sei não, hein Ok Vamos subir aqui Deixa eu ver Mais ou menos aqui Deve tá bom Ai, caralho Quase que eu faço merda Caralho Quase que eu faço merda Que isso? É uma torre de obsidian Olha só Ok Acho que deve tá bom Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Tamo quase lá Não, pelo visto Não tem nenhum bicho ali Então Não tamo tamo mal assim Não tamo tamo indo mal aqui Aqui E aqui E aqui, beleza Aí Quebra aqui Ok Não, achei Não, achei que fosse alguma estrutura Mas não É só um pedaço de pedra mesmo Que inclusive foi da onde a gente veio Vai dar de broco mesmo Opa Aquilo ali é uma estrutura Ok Deixa eu ver Não tem nenhum big man Só tem zombie, né Já falei Zombie é nosso amigo Tá A gente quebrou ali Ou a gente veio daqui E agora não sei também Ai caralho, quase Quase que eu faço cagada aqui Opa Quase que eu faço cagada aqui Beleza Beleza Pego o broco de ouro Pego o broco O broco Tem outro broco? Não tem outro broco Então acho que a gente já veio aqui já Deixa eu dar uma olhada lá embaixo Já Já passou por aqui Então vamos lá pro outro lado agora Ok Não Se tivesse alguma coisa aqui Não Ah tá Pode descer mais aqui Ok Ai, viado Pera aí Nada Nada Geralmente esses cantos tem mais Tem uns baús, não tem não? Ou era pra ter, não era? Aqui Esses vagabundos gritando na rua Beleza Então tá Chegamos no final do bastião Olha só Tem alguma coisa pra lá Mas o que será que tem pra lá? Vamos investigar Na verdade não Vamos embora Vamos deixar Eu vou deixar o waypoint aqui Só abrir um pouco mais de espaço Beleza Vamos botar um waypoint aqui Não, abri Vai assim Vamos botar um waypoint aqui Que é o Tião Certo E vamos voltar aqui Pro portal Certo? Dá pra fechar aqui? Não dá pra fechar Beleza Vamos embora Caramba Caramba galera A gente até que fez bastante coisa Num vídeo só Até que fez bastante coisa Querendo ou não Fizemos bastante coisa Vou voltar pra casa Se jogar o parque Que tem a vá Beleza Beleza Ok Agora Guarda tudo aqui Depois eu vejo o que eu faço Depois eu dou uma estudada aqui No que a gente tem E aí no próximo vídeo Eu volto Certo Com Olha só a armadura Que a gente tá Com o Que a gente tiver Com as coisas Que nós tivermos Que nós temos aqui Certo É isso Eu vou ficando por aqui Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal E até a próxima Fui E aí